Mas mudou muito! Oi! Cheguei! Amor, sério, a gente tem que gravar. Já vou! É a... Nós executamos o seu projeto. Pronto, a gente já sabe que é isso. Nós executamos o seu projeto. Eu olhei pro Luiz, vai ser aí. Calma, não precisa me encarar assim com mulher de ódio. O que você quer que eu falo? Mulher de ódio, parece a minha esposa à noite.